Música Tá da bola não? Baby É o avançado, meu avançado favorito Que a mão não tem beleza Que maravilha essas meninas Descendo e subindo jogando a rapa O seu bumbum me hipnotiza Dança na minha frente pra acabar com a minha vida Dança na minha frente pra acabar com a minha vida O bonde das maravilhas dançam pra valer Cada um dessas meninas tem um super poder Eu vou chamar Carol, vem, vem a Carol Senta, 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 senta Senta de cabeça pra baixo Senta, senta de cabeça pra baixo Senta, senta de cabeça pra baixo Agora eu vou chamar que vai hipnotizar vocês Tchau, tchau, tiro de G3 A ponta, prepara e vai Bum 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 O bonde das maravilhas dançam pra valer Cada um dessas meninas tem um superpoder Eu vou chamar Carol, vem, vem a Carol Senta, 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 sent Bora, e vai! Pode aparecer, que é o Manu Dembele BK Record BK Record